Maconheira que vai liberar a maconha em Porto Alegre. Gente, eu não consumo droga, gente. E até tabaco que eu fumava, já são 10 anos que eu sou livre. Porque eu moro em Miami, nem conheço Miami, gente. Oi, 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 gente. Vim fazer mais um daqueles vídeos que vocês adoram. Eu achei que eu ia falar sobre a minha roupa. Vocês sabem que eles falavam tanto das minhas roupas na campanha, eu não entendi o porquê, mas depois eu me dei conta. É porque eles gostam muito daquele cara que acha que dá pra trabalhar de abrigo de taquitela em qualquer lugar. E não dá, né, gente? Mas não vou falar sobre minhas roupas, não, nem sobre esse meu cabelo maravilhoso. Ficou bonito, né, gente? Vocês gostaram? Tem um pouquinho parecido com a Manu Gavassi, só que 20 anos mais velho. Vocês viram, né, gente, a exposição da roupa do presidente? Qual que vocês mais gostaram? Os palhaços ficaram levemente ofendidos com as montagens que vocês fizeram, que botavam eles pondo uma roupa de palhaço. Eu só queria informar isso porque os palhaços fazem arte, não fazem as palhaçadas no sentido pejorativo que Jair Bolsonaro faz na presidência da República. Mas essa é a primeira vez que a gente conversa depois das eleições. Primeiro eu quero agradecer todo o carinho, o afeto, a solidariedade e a luta de vocês na construção da nossa candidatura. O que nós assistimos aqui em Porto Alegre e em outras cidades do nosso país é o crescimento de um movimento de muita esperança do nosso povo. A política e a transformação de um país não é só uma fotografia de um momento. Na fotografia nós perdemos. Mas se nós voltarmos para outubro de 2018 e se eu perguntasse lá para vocês se em 2020 nós chegaríamos onde chegamos, certamente nós, todos nós, eu e vocês, diríamos que não seria possível. Nós conquistamos muito nesses últimos dois anos. E a eleição é também reflexo disso. Aqui na Zona Norte passava um caminhão dizendo que a comunista vai transformar a cidade numa Venezuela. Se é verdade que muita gente quer viver em um mundo mais justo, mais humano, solidário e nós chegamos tão longe nas eleições por causa desse movimento, também é verdade que as ideias que elegeram Bolsonaro seguem vivas na sociedade brasileira e reproduzidas fortemente por muitos atores políticos no último processo eleitoral. Mesmo que eles tenham negado Bolsonaro por três vezes, como vi meu adversário aqui em Porto Alegre fazer, mesmo que Bolsonaro tenha sido o grande derrotado das eleições, algumas dessas ideias seguem crescendo por aí. As fake news, as redes de ódio, a utilização da religiosidade da fé do nosso povo de maneira nefasta por algumas lideranças políticas que tentam misturar a religião com política e a violência política de gênero. Essa violência política de gênero também contou com um forte componente racista e transfóbico. Vocês viram o que aconteceu com a vereadora eleita negra de Curitiba, com a vereadora negra eleita de Joinville e também com a vereadora trans mais votada da história da cidade de Belo Horizonte. Certamente vocês também têm acompanhado a violência política contra a querida deputada Talíria, do PSOL, do Rio de Janeiro. Essas mentiras que são distribuídas, essas ofensas, as agressões, os apelidos é que legitimam as ameaças que chegam nos gabinetes das vereadoras eleitas, no gabinete das deputadas e nas campanhas eleitorais. Eles querem nos intimidar, querem nos fazer parar, mas nós temos uma notícia. Dias melhores virão e nós mulheres seremos parte, ativa da construção desses dias. A gente está acompanhando com muita atenção o que está acontecendo no mundo e aqui no nosso país. As internações em alta, o número de casos crescendo exponencialmente, 14 milhões de desempregados, o gás de cozinha com preço cada vez mais caro, os alimentos também, a vida está cada vez mais difícil. Vem aí o debate sobre o fim do auxílio emergencial, da renda emergencial, que segura milhões e milhões de famílias no nosso país. E enquanto isso o presidente faz discursinho homofóbico, retira imposto de arma e não estabelece nenhum plano nacional de vacinação. Não existe plano nacional de vacinação no Brasil porque o nosso governo é negacionista, nega a ciência, negou a pandemia, disse que era uma gripezinha, depois diz, disse, né? Mas a gente não deixou de ver e de lembrar. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Esse é o governo que está tentando acabar com o SUS comendo pelas beiradas. A gente viu o que aconteceu nos últimos dias com o fim dos exames de HIV e também com o fim de um conjunto de protocolos de saúde mental pelo Sistema Único de Saúde. Então é um governo de morte. Eles trazem com tanta atenção o debate sobre obrigatoriedade ou não da vacina porque não querem debater a vacina. Gente, vocês acham que alguém vai precisar obrigar alguém a se vacinar? Vai dar fila em tudo que é esquina. O debate é sobre a vacina que pode salvar vidas e fazer com que a economia se reestabeleça. É sobre isso. Mas eles sempre tentam criar um outro assunto para desviar o foco daquilo que é importante, é sério e que pode mudar a vida do povo do nosso país. Aqui no Sul, depois do assassinato de Beto Freitas e no Carrefour e do verdadeiro levante da juventude negra que elegeu a primeira bancada negra da história da Câmara de Vereadores de Porto Alegre nós assistimos a mais uma morte que precisa ser apurada de forma séria e responsável. Numa ação da Brigada Militar na Vila Cruzeiro Jane Beatriz, uma promotora legal popular, uma mulher militante, ativista que lutava pelos direitos das mulheres, da sua comunidade, da nossa cidade, morreu. Esse é um fato que exige uma apuração rigorosa. As periferias das grandes cidades precisam ser tratadas com respeito. Rebeca e Emily brincavam no pátio das suas casas. Jane entrava na sua casa. As vidas dessas brasileiras e brasileiros negros importam. E agora uma dica cultural pra vocês. Na quinta-feira, junto com a Nani da Livraria Baleia, a gente vai receber, eles acham que a Nani vai receber nós três, mas na verdade eu vou receber junto com a Nani, o Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele, patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, e o José Faleiro, autor dos Supridores, uma obra maravilhosa que eu também li na semana que passou. A gente vai debater os Supridores e o Avesso da Pele, junto com a Nani da Baleia. Então vocês estão convidados nas nossas redes sociais. Agora vocês estão mentindo que eu tô de férias em Cuba, Marina. Eu louca por umas férias, trabalhando, que não parei um dia, cara. Varadeiro, piscininha, Cuba Livre, Biddy Nights, Rum. Não, gente, não tô. Tô aqui, ó, trabalhando. Se tu gostou, compartilha nas tuas redes. E fica ligado que tem vídeo novo toda semana.